Nossa convidada de hoje nasceu num ambiente que respirava cultura. Ela é uma dos três filhos do poeta Lindolf Bell e da escultora Elke Herig, ícones da arte catarinense. O casal democratizou a cultura, abriram a primeira galeria de arte do nosso estado, promoviam leilões, agregavam encontros expositivos entre artistas de fora e deixaram obras que marcaram a evolução intelectual do nosso estado no cenário de vários cantos do mundo. Infelizmente, Lindolf e Elke não estão mais nesse plano. Mas nos deixaram, além de belíssimas obras, um legado cultural que se adequa perfeitamente aos dias de hoje. A arte pode ir onde o povo está. Como acontece cada vez mais, onde a vida e obra de muitos influentes personagens da nossa história se conecta e é levada ao público, até em muros de ruas da cidade. Ah, como o poeta Lindolf Bell lutava por isso. Vamos conversar hoje com a filha do poeta sobre a arte levada ao público. Com uma exposição de 200 anos do biólogo Fritz Miller, iniciativa do artista Luiz Bernardes, que está acontecendo a céu aberto em Blumenau, sobre o alemão que viveu em nossas terras e ajudou a provar a teoria da evolução. Eu converso hoje com a produtora cultural Rafaela Hering Bell, que se dedica à valorização e memória da arte catarinense. Fique com a gente! Você sabe o que foi o movimento Catequese Poética? Nossa convidada de hoje foi criada sabendo que a arte tem que ser acessível aos mais diferentes públicos. Seja bem-vinda, Rafaela! Tudo bem? Tudo ótimo! Que prazer estar aqui com vocês! Maravilha! Fala um pouquinho, o que foi esse movimento dos anos 60, que ele está tão evidente hoje, tão importante para os nossos dias? Pois é, talvez até seja um pouquinho a internet tenha facilitado um pouco essa massificação da cultura. Bom, em 1960, o Lindolfo estava em São Paulo, já começando a carreira como poeta, na verdade ele fez dramaturgia, já escrevia peças de teatro, e ele percebeu várias coisas interessantes. Por exemplo, que todas as camisetas eram em inglês. Isso era uma coisa que incomodava muito ele. Por que a gente usava palavras que a gente nem sabia o que estava levando no peito? Olha como é importante isso, levando no coração e nem sabia o quê. Aí ele começou a pensar sobre isso. Depois ele percebeu que as pessoas, a maioria que tinha acesso à arte era elite. Ele queria achar uma forma de comunicação acessível, que a cultura se tornasse acessível. Então, ele criou junto com... Ele foi o cabeça, digamos, dessa ideia, mas junto com outros grandes poetas da época, um movimento chamado Catequese Poética. A Catequese Poética consistia em tirar a poesia das prateleiras e levar para as ruas. E, falando das camisetas, já em 60... Perto dos anos 70, afinal, 68, 70, ele criou também os cor-poemas, que depois até foram reeditados anos depois, com a Malvi aqui, mas ele fez os cor-poemas que levavam a poesia no peito. Então, ele começou a achar várias formas de levar a poesia para a rua, tornar a arte mais acessível. Esse era o propósito da Catequese Poética. E ele mesmo levava, numa época de ditadura, que imagino também a dificuldade, ele entrava nos lugares onde tinha público e também recitava, tirando a poesia do papel. Essa preocupação da arte estar para a elite era muito grande, né? Tanto para o teu pai, como para a tua mãe, artista plástica, sempre promoviam eventos para que todos participassem. Deram aquela movimentada na arte e na cultura dos anos 60 e 70, numa cidade pequena, que era Blumenau. Rafaela, o teu pai não nasceu em Blumenau, viajou com a tua mãe para vários lugares do mundo, saiu trabalhando arte e depois retornou a Blumenau, trazendo muita informação, numa época que não existia internet. O que ele trouxe de novo, além desse movimento de abrir e levar a cultura ao povo? É interessante. Meu pai ganhou, na época, vários prêmios, muito jovem, né? Até um pouco antes ainda de conhecer minha mãe. Foi muito interessante a história dos dois, assim, porque a minha mãe foi com 17 anos para a Academia de Belas Artes de Munique, na Alemanha, né? Ela ganhou uma bolsa de estudos, foi estudar em uma das maiores academias de arte do mundo, a Eduard Munch passou por lá, vários grandes artistas, né? Mestres. Então, ela estava na Alemanha nesse período e ele estava em São Paulo. Na verdade, meu pai tem uma história muito linda, porque meu avô era caminhoneiro, minha avó era colona, né? Só que a colona, assim, tinha um gado, trato, aquela coisa do interior, né? Ele é de timbó, né? Só que meu pai foi criado totalmente ligado a essa questão da natureza, desse lado mais simples da vida, né? Que é muito poético, né? E a minha avó tinha uns rituais, quando ele era pequeno, assim, de almoços em família. Meu avô tocava bandanhão. E a minha avó, a Amália Bel, já tem ama no nome, devia ser uma pessoa linda, quando ela faleceu era pequenininha, não tive oportunidade de conviver muito com ela. Ela já declamava em alemão nos almoços de domingo. Daí vem essa história da declamação do meu pai, sabe? Eu acho, as primeiras influências, digamos assim. Mas eu acho que tem essa característica também do dom, né? Ele nasceu com esse dom, porque quando tu vê a história do meu pai, ele estudou no Polidoro de Santiago, em Timbó, depois no Rui Barbosa. Ele teve um professor maravilhoso, Gelindo Buzzi, que foi um grande incentivador. Quando viu essa verga no meu pai, ele passou a incentivar meu pai na questão da literatura. E meu pai era um aluno excepcional. Eu tenho fotos dele na formatura. Ele sempre era o melhor aluno, cheio de medalhas, né? Porque ele estava em medalhas, se reconhecia a educação, enfim, não é como hoje. Ele sempre cheia de medalhas e tal. Então, ele se destacava muito, principalmente na área de língua portuguesa. Então, esse professor, eu gosto de falar isso, porque eu acho que a profissão de professor está muito desmerecida hoje em dia. E eu acho bacana a gente poder enaltecer um professor que tem essa sensibilidade de ver um aluno, seja para matemática, seja para biologia, seja para qualquer matéria. Então, eu gosto de falar do Gelindo, porque realmente ele foi um cara que viu essa aptidão tanto nele, quem fala muito da história do Gelindo também é o Péricles Prado, que é, fez parte do movimento da Catequese, que é irmão praticamente de eleição do meu pai, né? Grande poeta também, né? Grande escritor. E o Péricles conta isso, que o Gelindo realmente viu essa aptidão do Lindolfo e desde cedo começou a incentivar. Então, acho que isso também foi muito fundamental. E depois, tu imagina, para ele sair de Timbó, um cara humilde, né? Que não tinha condições financeiras, como é que se saía de Timbó para ir para uma capital como o Rio de Janeiro? Ele foi primeiro para o Rio de Janeiro. Ele foi servir a polícia do Exército do Rio. Então, tu imagina que loucura. Isso ele foi em 60, então ele ficou mais ou menos até 63 na polícia. Já um pouquinho antes da ditadura, ele quebrou o protocolo num dia da bandeira, que eles iam cantar o hino à bandeira, ele pediu para o comandante dele se ele poderia declamar uma poesia. Olha só. Ele, pela primeira vez, declamou uma poesia dentro do Exército do Rio de Janeiro, um pouquinho antes da ditadura. Então, isso são coisas, assim, muito marcantes. O Rafael, ele saiu de Timbó e foi para o Rio, aí ele já estava casado com o Elke? Não. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, Facebook. Nesse meio tempo, porque eles têm dois anos de diferença, só os dois, a minha mãe foi para a Alemanha. Nunca tinha ouvido falar um do outro. E aí, numa dessas férias que o meu pai, que daí meu pai fez a polícia do Exército, saiu e foi fazer dramaturgia na PUC, em São Paulo, daí já foi para fazer a faculdade. Então, ele saiu de Timbó com a desculpa do polícia do Exército no Rio. No Rio, ele me contava, e várias pessoas que escreveram sobre ele contam isso, ele teve, ele se apa... Imagina, o cara saiu de Timbó, que não tinha nada. Chega no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já tinha teatro baúca, já tinha aqueles grandes artistas nacionais e internacionais que vinham de fora e tal. E meu pai já ia nesse evento, assim, quando ele tinha a folga do Exército, ele já, mesmo sem dinheiro, porque ele era lindo de viver, né? Então, ele entrava em qualquer lugar que ele quisesse, né? E dali ele foi para São Paulo, super sem grana, ele morou num porão, tá? Em São Paulo, quando ele chegou, foi trabalhar, porque ele era formado em contabilidade aqui no Santo Antônio, né? Que na época ele saiu de Timbó, fez contabilidade antes de ir para São Paulo. E ele foi trabalhar no escritório de contabilidade para poder bancar a faculdade e se bancar em São Paulo. Mas a coisa foi muito meteórica, como aconteceu em São Paulo. No momento que meu pai conheceu, começou a conhecer esses artistas e começou a colocar a coisa da catequese, que eu acho que, sabe qual é o grande diferencial do Lindolfo? É a declamação. Porque isso, meu pai lia muito Mayakovsky, Stanislavsky, esses grandes teatrólogos. Então, ele tem muito essa postura da impostação do teatro, onde ele usa as mãos e tal, né? Então, isso vem também da faculdade de dramaturgia que ele fez, né? E aí a coisa explodiu, né? Porque daí veio a ditadura e ele passou a ser um dos poetas. Porque, assim, os artistas... E é tão interessante como as coisas dão volta. Eu não quero politizar esse assunto, porque eu quero arte bem longe da política. Mas é interessante como as coisas vão se voltando, né? Na época, os artistas eram muito radicais na questão. Então, se envolviam na militância e tal. Meu pai nunca quis se envolver na militância. Meu pai dizia, a minha arma é a palavra, né? Então, ele, por exemplo, tem um evento que ele fez numa boate Cravo e Canela. Essa era uma boate muito conhecida em São Paulo, onde iam todos os intelectuais da época. Que eles faziam como se falasse. Eles estavam lá na boate e tal. De repente, apagavam todas as luzes. Entrava uma luz de emergência e ele declamava o poema das crianças traídas. Que é um poema que foi feito para a época da ditadura, né? E aí, parou o poema, acendia a luz, todo mundo fingia que não era nada. Para ele não ser preso, para ninguém... Ele já levava a poesia, saía dos livros, né? Numa época difícil. Ele declamou no Viaduto do Chá. Ele declamou aqui em Blumenau, depois, mais tarde, num estádio para 10 mil pessoas, né? Ele colocava caixas de som aqui na Praça da Rua 15, nos sábados, para declamar poesia e caixas de som. Ô, Rafaela, e rapidamente só me fala, assim, dessa ligação, assim, de um escritor e uma artista plástica, se conheceram e foram viver juntos. Como foi, assim, como foi? Isso é uma história muito interessante também, sabe, Isabela? Porque, olha só que incrível, meu pai estava noivo da maior cantora lírica do Brasil, uma das maiores cantoras lírica, chamava Ana Maria Kiefer, conhecíssima de São Paulo, no Rio de São Paulo, ele estava noivo dela. E ele veio de férias um fim de semana, assim, passou uma semana em Blumenau, né? Já reconhecido, poeta, né? Já alincando com alguns artistas aqui, quando ele vinha de férias e tal. E aí, nesse mesmo semana, a minha mãe estava vindo da Alemanha. E ele veio de avião lá no Quero Quero, que é o nosso antigo aeroporto aqui, e a única da turma que tinha carro era quem? A dona Elke, né? Tinha o carro do meu avô. Então, quem foi buscar ele no aeroporto foi a Elke. E os dois se viram e se apaixonaram. E eu vou te contar só mais um detalhe da história que eu acho maravilhoso. O livro todinho ele fez para a noiva dele. O livro chama Ana Márias, As Ana Márias, que são as Ana Marias. Onde ele conta o ápice do amor e onde o amor vai estagnando, e aí ele conhece a Elke, né? E se apaixona pela Elke, mas ele já tinha escrito o livro. Inclusive, o livro já estava com o contrato assinado pela Marshall Ono, que era a editora dele, para publicar. Não tinha como vir atrás. Só que a minha mãe, olha que cabeça maravilhosa. A minha mãe, ela teve tanta certeza, foi tão verdadeiro esse amor, que ela não só concordou e não fez problema em ele lançar o livro, como ela fez todos os desenhos do livro das Ana Marias. Então, é muito lindo, assim, ele fez, escreveu para uma outra filha. Um casal, um casal acima do seu tempo, né? E uma segurança de uma mulher, uma mulher empoderada. Ela já fazia esculturas... E a arte acima de tudo, Isabela Arte. Ela já fazia esculturas nessa época? Já, já, já. A mãe, tu sabes que a mãe também, assim, foi incrível, né? Porque a mãe, ela... Tu sabes qual foi o primeiro trabalho da minha mãe? O primeiro trabalho da minha mãe foi pintar os vitrais da Igreja Matriz aqui do Santo Antônio. A Igreja Matriz de Sismitrais foi a minha mãe e o Lorenz Seymaya, que era um artista que veio trazido da Alemanha. Ela foi lá se oferecer, ela tinha 17 anos, amava pintar, foi lá se oferecer para ele, ele contratou ela como assistente dele. Se apaixonou por ela, viu que ela tinha vocação, e foi ele, depois de terem feito durante quase dois anos, eles ficaram trabalhando nos cristais, mas ela foi para Porto Alegre para fazer e tudo, ele que indicou ela para a Academia de Bellas Artes de Munique. Foi com a indicação dele que ela conseguiu a bolsa e que a minha avó concordou em deixar ela ir, né? Porque era uma época meio dada. Rafaela, uma curiosidade. A sociedade deve perguntar muito para você, né? E tem uma cobrança, existia dentro de casa, que os filhos seguissem a carreira dos pais? Como foi isso? Como era a rotina de vocês? Não, nunca houve isso. Inclusive, quando as pessoas até, às vezes, tentam me fazer essa cobrança, o que eu digo para elas é, menor que meu sonho eu não posso ser. Não menor que o teu sonho. Não menor que o sonho do outro. Eu não posso ser menor que o meu sonho. Se meu pai escreveu isso, ele jamais quereria que o sonho dele fosse o meu sonho. Ele sempre deixou a gente muito livre. Eu fui fazer comunicação em rádio e televisão na FAP em São Paulo. Ele dava a maior força. Depois eu fiz curso de teatro. Eu fiz várias coisas também na área de comunicação, que eu sempre adorei. O Pedro trabalha com modos. O Eduardo é veterinário. Nunca houve esse tipo de cobrança. Agora, da sociedade, claro que há, né? Até foi muito incrível quando... Uma coisa muito triste, assim, que aconteceu. Quando meu pai faleceu, no hospital, meu pai teve um aneurisma de aorta, né? Então, ele teve um princípio de infarto. Então, a gente conseguiu um dia e meio antes dele ser operado e falecer, né? Conversar com ele. Quando a gente entrou no hospital... Acho que eu nunca falei pra ninguém. Vou me emocionar. E ele disse... Ele pediu pra gente fechar a galeria. Ele disse que ele estava muito cansado. Que mesmo que ele saísse da cirurgia, ele queria se aposentar. Ele tinha comprado um sítio e que ele queria passar o resto da vida dele escrevendo. Ele estava muito cansado desse ciclo de eventos de exposição, de exposição de si mesmo, né? Não só de exposição de arte. Então... E aí, quando meu pai faleceu, menina, um mês... Bom, aí, quando meu pai faleceu, eu estava em fronópolis com um bebê de dois meses. Minha filha Luísa estava com dois meses. Tenho duas meninas, a Isadora e a Luísa. Eu estava com dois meses. Imagina, eu estava amamentando. Então, virou do cabeçado pra baixo a minha vida. Porque a gente já não tinha mãe, né? Minha mãe morreu quatro anos antes. Tudo muito rápido. Foi a minha mãe, depois o meu pai foi muito rápido, né? E eu lembro que um mês depois, a fundação de Timbó já me ligou perguntando se a gente tinha interesse em transformar a casa do pai, talvez, em alguma coisa. E eu disse, vamos fazer a casa do poeta? Claro, vamos fazer. Só que eu disse, olha, vamos trabalhar em off por enquanto, porque eu estou com um bebê pequeno. Eu estou muito triste. Meu pai acabou de morrer. Então, assim, vamos aos poucos. Eu vou ter que desmontar a casa dele. Era todo um processo. Eu morava em Florianópolis, entendeu? Mas a gente já tinha, logo uma semana depois do pai morreu, a ideia da casa do poeta. Mas eu não espalhei isso para todo mundo, porque eu estava em luto, né? E aí, cara, eu abro um jornal daqui, e o jornal, uma pessoa chamando, um artista, chamando aqueles órfãozinhos que fecharam a galeria Chuchu. Eu pedi até direito de resposta, né? Porque eu me senti muito ofendida. E onde eu disse, gente, eu não perdi um poeta, eu perdi um pai. E as pessoas têm que entender que o Lindolfo, para mim, ele era também um poeta, mas, primeiramente, ele era meu pai. Então, isso me deixa muito triste, essa falta de sensibilidade das pessoas, né? E essas pessoas cobraram que a gente deveria continuar com a galeria. E só para voltar naquela tua inicial pergunta que tu tinhas feito, só para concluir também, que tu falasse da relevância, o que o Lindolfo trouxe daquilo tudo, dessas viagens, o Lindolfo trouxe a primeira galeria de arte do Estado de Santa Catarina. A galeria Chuchu foi o primeiro lugar, local, de encontro de artistas e de compra e venda de mercado de arte de Santa Catarina. Sim, Rafaela, depois dessa cobrança, muito material guardado, alguns livros. Teve um livro que eu acho que foi, que ele faleceu, que foi inacabado, ele não foi encontrado todo, né? Onde está todo esse material e quem pode ver tudo isso? O material do teu pai e também as obras de arte da tua mãe. Mas você vai responder isso depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com a promotora cultural Rafaela Herig Bell. Falamos no primeiro bloco sobre os teus pais, o artista plástica Elke Herig e o poeta Lindolfo Bell. E eu deixei a pergunta no ar, onde está essa arte? Para um casal que gostava tanto que as pessoas conhecessem a arte de todos, né? Tem muita coisa ainda dos teus pais guardadas, expostas, Rafaela? Olha, o que que acontece? Eu trabalho com arte, né? Arte para usar, minha empresa, que você quer me seguir lá, Rafaela Bell, nas redes sociais, vai encontrar muita coisa. Então, assim, o acervo... Vamos começar pela Elke. O acervo da minha mãe, todo o material da Elke, impresso, de papel, de jornal, de coisa arada, eu terminei de organizar agora, eu terminei de organizar agora, são quase 15 mil arquivos que eu estou organizando. São 10 mil arquivos do Lindolfo Bell, que estão na casa do poeta Lindolfo Bell, que estão... A casa do poeta está com mais de 15 anos, tá? E aí... A casa do poeta é em Timbó. Em Timbó. Mas o que que eu resolvi fazer, porque eu também quero me dedicar um pouquinho às minhas coisas, eu nunca vou deixar de me dedicar à obra dos meus pais. Mas eu estou numa fase que eu estou quase 50 anos, amor. Então, eu estou precisando também botar a minha parte criativa e fazer as minhas coisas. Tem muitos projetos pessoais também. Então, eu quero deixar isso tudo organizado para que as pessoas não dependam tanto de mim para ter acesso a Elke, Lindolfo. E, aliás, esse foi o... Você possa estar esse acesso na internet, né? Isso que é importante. Mas eu pergunto assim, além dos livros, né? Que eu deixei também aquela pergunta de algum livro inacabado, dele... Então, aí o que que acontece? A casa do poeta hoje é o reduto de tudo do Lindolfo. Nós doamos praticamente tudo, fora algumas coisas pessoais. Claro que eu fiquei, né? De foto e coisa. Mas o que eu fiquei também, a gente fez cópia das fotos para a casa do poeta. Então, todos os registros de jornal, todos... Até aquela própria casa do poeta é a casa onde meu pai morou a vida toda, os móveis, tudo permanece, não 100% igual, mas praticamente igual na casa do poeta. Então, quem quiser ter acesso ao material do Lindolfo é a casa do poeta Lindolfo Bel. Agora nós estamos digitalizando e esse ano a gente vai... Eu vou... Eu, Rafaela, não tem prefeitura, não tem nada, eu vou disponibilizar esse material para todas as escolas, bibliotecas, museus, esses 15 mil arquivos. Rafael... E a Elk... Não, e agora é isso que eu ia te perguntar. E as esculturas da Elk, aquelas que você viu a sua mãe produzindo, elas foram vendidas e, de repente, tem algum momento que você tem algum reencontro com elas? Isso acontece muito? Ah, eu vi vários reencontros. Inclusive, assim, é muito engraçado isso, porque tem pessoas, por exemplo, que estão ficando muito mais velhas e que volta e meia vem e diz assim, eu acho que você queria ficar contigo, porque eu ganhei de casamento da tua mãe, porque, assim, já morreu o marido, os filhos não têm tanto interesse pelas coisas. E aí, se eu vou ver, então, tem voltado muitas coisas da Elk para mim. Agora, a Elk é muito raro de conseguir obras. Eu tenho vários colecionadores e pessoas que têm interesse na obra da Elk, né? Eu comercializo algumas obras dela de acervos particulares que eu vou recolhendo e vendendo. Já vendi algumas coisas minhas, hoje não vendo mais as minhas, a não ser desenhos. Eu estou com uma exposição que ia ser feita, inclusive, da Elk do Masque, só de desenhos, que são desenhos desde 1958 até 94. Não devo fazer por causa da pandemia, enfim, mas devo fazer no ano que vem uma grande exposição de desenhos dela. Eu tenho mais de 500 desenhos da Elk. Vai ser uma grande exposição mesmo. Falando em pandemia, você ajudou a organizar esse evento tão falado, esse evento, assim como gostava o teu pai, que os eventos estivessem perto da população, que ela pudesse ver arte e conhecer a cultura de algumas pessoas que fizeram parte, que contribuíram, assim como Fritz Miller, para o nosso estado. O alemão que escolheu Santa Catarina para viver e morreu aqui. Mas eu te pergunto, então, o Luiz Bernardes falou um pouquinho sobre esse trabalho, contou para a gente como foi organizar tudo isso, e a gente vai chamar essa matéria agora. Vamos lá? Oi, queridos amigos, Isabela, querida, quanto tempo, uma alegria muito grande estar com vocês. Gostaria muito de apresentar, de forma muito rápida, a coisa do Fritz Miller. Eu, com muita alegria, fui convidado por Florianópolis e Blumenau para apresentar alguma coisa sobre os 200 anos de Fritz Miller, a comemoração de 200 anos de Fritz Miller. Nesse momento tão delicado da humanidade que estamos passando, que é a coisa de ambientes fechados, aglomerações e tudo mais. tenho já uma certa experiência e com umas exposições que fiz no porto de Itajaí, a céu aberto, e aqui em Blumenau, no final deste ano, uma também exposição de uma das ruas mais importantes da nossa cidade, que é a Alameda, e foi em céu aberto. Aí, com bases nisso, eu peguei e disse, vou fazer essa comemoração festiva até o ano que vem, quando o Fritz Miller completa 200 anos. Fiz essa exposição baseado numa pesquisa profunda, com a participação dessa maravilhosa Sueli Petri e a minha amiga, querida, curadora, Rafaela Bel. Fizemos um trabalho de pesquisa profunda e, dentro da minha arte, na composição, tanto fotográfica quanto da escrita e quanto mesmo das esculturas. Então, trabalhamos desde materiais fotográficos, todos tratados dentro de um esquema totalmente diferente e tecnológico, e com impressões também de alta tecnologia, num ambiente de galeria de céu aberto. Essa galeria de céu aberto também é com material de alta atualidade, de um processo incrível e uma tecnologia à base de alumínio e plástico. Temos essa nossa galeria totalmente iluminada e sonorizada. Inclusive, o trabalho tem uma série de sete esculturas em material de ácido inoxidável, outras em resina. Esta daqui, inclusive, é o protótipo da Catleia, que é o símbolo do Estado de Santa Catarina, que também foi muito admirada pelo Fritz Miller e que ele fez um trabalho muito lindo e uma escrita muito linda, um estudo lindo, que ele passou para o Darwin também, inclusive. Então, essa daqui também faz parte da minha arte. Fiz em ácido inoxidável, ficou linda, maravilhosa. Espero de coração a participação de todos. Deus quiser esteja eu lá para receber, na maior alegria, nesse momento tão festivo, da arte, da cultura e da educação de Santa Catarina. Agradeço a todos. Um beijo bem grande. Rafaela, o Luiz contou como foi essas fotografias, esse trabalho, e as pessoas estão passando por ali. Como é a receptividade das pessoas que passam na Avenida Rio Branco e Brumenau e veem esse mural de 20 metros ali com tanta informação? Ah, eu acho que é muito para a gente que faz, que é como um filho, quando a gente consegue fazer um projeto cultural num nível de Europa, 30 metros de exposição, com arte, educação e ciência. Tu vê principalmente as crianças, é muito lindo, é muito comovente isso para a gente. Uma exposição democrática, uma exposição sem exclusões, uma exposição sem palavras rebuscadas, é tudo muito objetivo e direto. Eu sinto uma receptividade tão linda, a gente está sentindo uma energia tão maravilhosa e a gente percebe como as pessoas estão sedentas de beleza, estão sedentas de cultura, estão sedentas de arte. Essa pandemia, a gente acabou entrando num ciclo vicioso de falar tanta coisa negativa e as pessoas... Parece que a nossa vida virou só isso. então poder trazer nesse momento uma exposição para dar um respiro para as pessoas e principalmente acessível, eu acho que é assim, eu não tenho palavras para agradecer ao Luiz Bernal por ter me chamado para participar disso. Eu só quero contar uma curiosidade rápida, sabe, que eu descobri que a palavra ciência é sinônimo de arte e conhecimento. Então, é muito interessante quem trabalha com arte trabalha com ciência. Olha como as coisas se conectam, né? Como se conectam, assim como também o teu pai queria tanto arte na rua e agora a filha de Lindolf está ali colocando também a cultura nas ruas em época de pandemia e as pessoas podem, num momento tão complicado que a gente não sabe quando vai acabar, esse novo normal que lá em 1960 o teu pai já fazia, né? Declamando os poemas dele. Aí fala, para encerrar, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, uma frase ou um verso do Lindolf Bell e depois eu vou te pedir uma criação tua. Vamos lá. Eu tenho duas frases que eu acho muito fundamentais do Lindolf e elas são frases bem da época de 60. Primeiro, o ser humano não é ilha, mas partilha. Eu acho que isso retrata muito bem a exposição do Fritz Miller. Mas tem uma frase que eu descobri que é de 1966, que eu achei muito incrível para a época de hoje, para ver como o Lindolfo falasse a verdade com a contemporaneidade, que ele diz assim, nada se converte fora de si. Porque nós estamos numa fase que todo mundo quer converter todo mundo a alguma coisa, né? então nada se converte fora de si. Tu não pode me converter a nada. Eu posso me converter? Talvez, estou ouvindo falar, mas tu não pode me converter a nada. E isso é muito interessante, quando alguém vem tentar me converter de política, de coisa, eu digo, olha, nada se converte fora de si. Aí encerra a discussão. Maravilha! E agora, e você, algum poema aí que está saindo do forno? Como é que é essa criação? Vamos encerrar também com o seu também, né? Fazer uma homenagem também à memória de teus pais. Vamos lá? Meu poema é Que tal trocar desperta dor por desperta amor? Uns compra dor, outros vende dor, mas no geral todos nós trabalha dor. No fim do dia carrega dor, pra ficar com puta dor, falar com criador, pra sonha dor, e no outro dia novamente desperta dor. Então troca. uns compra amor, outros vende amor, mas no geral todos nós trabalha amor. Quando quiser, carrega amor, pra ficar com puta amor, falar com criador, pra sonha amor, eternamente desperta amor. Obrigada, obrigada amor. Obrigada pela entrevista. Obrigada por assistir. 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 Obrigada por assistir.